A CIDADE NO BRASIL 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 O Di cyt� שא� A CIDADE NO BRASIL O braço do Boi, vai Daniel, vai na calça do Boi, vai Daniel, descendo, nessa, a dobra trabalhando, vai no Boi. Lúbria que reapresenta o ar, acessa o jogador agora, e descendo, vai Daniel, para o Alainca. E aí, já vamos fazer a 10, já tem um momento agora. Oito, o César e o Gui se apresenta, oito, o César e o Três se descendo, vai para baixo, chama na direita, vira. Foi pesando no braço e não deu. Descendo, já o trofão. Vai na calça do Boi, que é essa, a dobra foi no Maral, vai dentro, começa o jogador agora. Vai, Daniel, descendo, passa a volta, chama na direita, vira, e vai embora. O fregatinho do Boi, não se apresenta, a doce e a cimento, prepara Jackson, vai recendo, o Vitor, por essa, descendo, o Vitor, rompeu. E foi boa, vai embora. O Jamal Jumeta, Tica, Maral, já sobe nilo, aí, primorando. Vaqueiro atualizado, usando a camisa do Rezinha, vaqueiro aí, ó. Vitor, segura, vai, Luê. Vai, Daniel, se não, de Vitor, por essa, vai descendo. Entrega a calça do Vitor, Vitor, recebe a calça do Boi. Passa a volta, vai descendo. Vitor, segura, vai, Vitor, descendo. Vitor, segura, vai, Vitor, descendo. Daniel, vitor, vira, Vitor, aí, vai, Luê. Vai, Daniel, caçador, descendo, entrega a calça do Jax, já que recebe a calça do Boi. Passa a volta, confere, não, é você, na linha meridional. Doce, não, vitor, descendo. Vai, Luê. Sangre, aberta a posição, legal, lá vai, Luê. Vem chegando, Chica, Manaus, já pode vir. Daniel, já tem o Jax, 3x46, vai na calça do Boi. Passa a volta, vai, descendo, ele. 3x46, descendo, vai, para a parte, Daniel, já descendo. Vai, Luê. Vai, Luê. Vai, trabalhando, da representação do Doutor, Anivalente. Impera o Animal, vai, Edsel, Francisco, vai, Chica, Manaus, descendo. Vai, Luê. Vai, Luê, vai, entrega a calça do Doutor, Doutor, vai, passando a volta, vai, no Boi. E a 13, descendo, passa a volta, Buscantadinhas, Peridional, que chama, naquele, roda, vai, vai. Vai, Luê. O Doutor, que vai, volta a velho, Moiral, se apresenta. Aí, a Doutor, que representa o Sarpé, já passa a volta, vai, descendo. Ei, Samuel, chegando, Maria, Samuel, chegando, volta, esse, Deus, da Sarpé, descendo, meu chão. Ah, Lê, Luê. E a Doutor, que é velho, Moiral, se apresenta, volta a velho. Agora, a vaquejada do Comodoro Siririno é diferente, viu? Só o Rascano. Já está tudo aí, ó. Olha, vamos lá, balaço, a boiado, e valeu, Moe. Assistindo. Disputa da categoria Amador. O nosso amigo Maro Vento está convidando para vaquejar de Brasília, de Minas, 3º de julho. Maro Vento, do Rio, da Néia, vaquejar de Brasília, de Minas. O amigo Diego, o policial Diego Gatos, também está ligado com a gente, está em Januária. Já vem do Felipe, se apresenta, Felipe, do Veracondi, Sário Borrão, terapia, se apresenta, para mim, Felipe, do Veracondi, mais ouvinte. Ele vai assinar 303, volta a 419. Agora tem nem de barra da sombra, ali, escondendo o sol. O policialista, depois que a parte, agora vai descendo a barquinha de eleição. Pega o fio da Filipe, ele passa a volta, vai na boi. Vem se apresentando ao Felipe Fagones, ele vai descer e voltar. Ele desce e chama na mão direita o Isozenta. E não cai. Volta lá mais uma vez, vem na boi, vem o Samuel dentro, vai vir. Vem o Samuel voltando, vai Felipe Fagones descendo. Passa a volta, vai na boi. Desce o Felipe e chama lá de vindo, ele não cai. Passa a volta, vai na boi. Aí é Brasília, vai na boi, Samuel descendo. Vem de camarão à volta. Vai vindo por essa versão, trabalha, vai na boi. Vai buscar na linha perigional, vai descendo. Segura, Viver. Valeu. E o Jacques Sama lá, na ponta do Porto Tone, vai, 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 para fazer valor. Vem da mão. Vem do Isozenta. Vai, vai, vai. Vitor Dressa em seguida. Vitor Dressa em seguida. Vitor Dressa, proveito, para essa movimento. Jânio primeiro. No primeiro. Segura, segura e ganhou. Obrigado. Deu a porta do outro, do outro, do outro. Na minha porta do outro, do outro, do outro, do outro. Tem, tem, vai fazer o outro. Segura! Segura. Do outro. Aí vem. Fixa de correr. Bora lá. A bola vai passando na contra mão, na contra mão, pagando o cabelo no piano, na cabala, na bola ele não foi Aí vem ele, Jornilson Ribeiro, que acerta a ponta do ponte do pôr Aí o São Francisco, mas o Jornilson vem, dá na sua mão, prometeu, vai, segura Sim, aproveita bem Aí o representante do prefeito Carlinhos, representando o São João da Ligoterapia Aí o Daniel, o Daniel, o Daniel, com bola de chão Oh, meu amigo, meu irmão, vou se dar sem mês que o campo chegou aqui também A patrocinar a tapa das meninas, agora eles vão trazer aí Pra cadeia do Daniel, pra cadeia do Daniel, o departe da contra mão, a da contra mão, a da contra mão Paga a multa na contra mão, não pode, pra cá agora, pra cá agora Vem ele, vem ele, Daniel, Daniel, acredita Amorino, ele vai lá Sim, aproveita bem Aí vem o cavalo eterno, diga É produto da pista do Rádio de Gortagã Ele vai cair no posto do futuro Aí vem, vem o sujeito a dia Vem na porta do Ponte do Ponte do Ponte do Ponte do Ponte do Ponte Aí, vem, vem, vai, 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 vai Giugnassa o meu final Mira, ele vai sair do Ponte do Ponte do Ponte do Ponte do Ponte Pra cadeia do Ponte 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 do P E aí Vai gozar, gozar Tem pra fazer o gol da BN Segura O jogador do perfeito Passa o gol da BN Olha o Jackson aí Segura E o gol vai lá Vem Samuel Vem Samuel Vai vira pra cá Passa o gol da BN Passa o gol da BN Olha o Samuel aí Passa o gol da BN Vamos ser campeão Para fazer golool Gooool Vou ter um gol de atriz aí Vou ter um gol de atriz aí Vamos fazer a cada grupo Chefão Curvelo E para receber o título campeão Receber o carinho da galera Montando já um filho do garanhão Do saudoso Batman O cavalo do Thiago Chefão É a primeira vez que sai O Brasil já consagra esse campeão uma salva de povo e meu povo! Meu oficial, está na pista aqui, meu oficial! Meu e Paulo, está logo scatter de asas. Paragu hey eeli anag probar o nosso deseio. Ludo sua víiada queganguando a renda. No seu paqueijo de l're計ries ro caban. No seu paquéis clinicians danون deParty para crescer No seu paqueijo de l'reigger, no seu paqueijo de很多 cháv," No seu paqueijo de l'reig易... Pony Park de Belo, no b 얘기를 mais... Acaçou! Ainda não, mas Guilherme Maral, prepara a frente, a volta na Seara mesmo, e volta cá Vai, preparando